Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal e também nas outras plataformas aqui na internet. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos fazendo o estudo dos pés na reflexologia, esse é o módulo das dores emocionais, para quem já vem acompanhando. Se você está chegando agora, eu estou fazendo o estudo da minha apostila, coloco aqui pertinho para vocês. Essa apostila é o estudo mais avançado, o estudo preliminar nós já fizemos há um tempinho atrás, já está tudo postado aqui no YouTube e todo esse conteúdo faz parte do meu curso. Se você quer comprar o curso, vem para cá. Se você não quer, fique aí e curta esta aula. Nós estamos falando nessa sequência aqui, vamos dissecar esse assunto, tá? Na aula anterior eu dei uma passada sobre esse painel que cada dedo representa. Agora nós vamos falar pontualmente o que cada questão nos apresenta. Nós vamos falar hoje sobre um pé, que é assim ó, esse é o pé que a gente chamar, poderia chamar do pé perfeito. O que seria o pé perfeito? É quando a gente coloca, vamos colocar aqui hipoteticamente uma régua, né? Vou colocar aqui o alpapador como se fosse uma régua, na ponta do dedinho e na ponta do dedão. Então a régua, ela precisa tocar todos os dedos. Se a régua, faça isso em você aí ó, faça um teste, faz um teste e comenta aqui embaixo, tá? Faz um teste e comenta aqui embaixo. Coloca uma régua assim ó, e vê se a régua toca todos os dedos. Nossa, a régua minha não tá tocando todos os dedos. Ah, então quer dizer que tem alguma coisinha aí que não tá certa. E não fique assustado, não fique assustado, porque a grande maioria de todas as pessoas, inclusive e a mim também, eu não tenho meu pé perfeito. Não tenho pé perfeito. Vamos pegar esse pezinho por exemplo aqui ó, se a gente for pegar, colocar a régua na ponta aqui do dedinho, olha a diferença que dá, tá vendo? Se a gente for fazer assim ó, então esses três dedos eles têm aqui uma certa harmonia, tá? Vai tá numa certa harmonia. Mas se a gente for fazer um alinhamento com o dedinho buscando, tá vendo que o dedão deveria ficar aqui em cima. Então tem uma desarmonia. Se for colocar a régua na ponta do dedão aí aqui, aqui vai ficar a desarmonia. Então esse pé representa uma desarmonia. Esse de um jeito, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho então sobre essa primeira imagem, que seria o pé perfeito, tá? Um pé assim, seria dando um passo pra trás, né? Fazendo a ligação lá dos cinco elementos da medicina tradicional chinesa, com este outro conhecimento, seria como se a pessoa fosse 100% equilibrada, né? Nós temos cinco elementos, tem o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. É como se fosse todos eles harmonizados, equilibrados. Se você olha pro pé do seu cliente, certamente vai ter essa harmonia, tá? Uma pessoa que tem muita harmonia em fogo, terra, metal, água e madeira, muito provavelmente o pé dela tem essa harmonia aqui, muito provavelmente. Se não tem bem harmonizado aqui, é bem próximo, tá bem? Eu vou ler pra vocês aqui o que a gente traz sobre o pé harmonioso ou o pé perfeito. que a gente traz 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 que